Então bora lá, Maluzinha, que hoje vamos retornar à nossa jornada aqui no mundo de One Piece. E aí, você tava com saudade? Eu tava morrendo de saudade, cara. Que demora. Então, Malu, o tempo que você ficou fora, que a gente fugiu daquele marinheiro, muitas coisas aconteceu. Não sei se você percebeu, mas primeiramente eu tenho essa perna de fogo. O que você achou? Uau! Como você conseguiu isso, Crazy? Eu derrotei um bichinho aí que ele é bem gado e ele me deu isso. E como eu consegui essa perna aqui de fogo, eu vou te dar um presente, tá? Pra mim, cadê? Aham, aqui ó. Esse daqui é o modo mais forte dessa Adam. É só você usar ele. Caramba! É só eu literalmente usar? É, é só você usar ele que você vai ficar bem forte. E sabe por que eu tirei esse modo mais forte, Malu? Ah, por quê? Por quê? Por quê? Hoje, a gente vai atrás da fruta mais forte do mundo de One Piece. É a Uta Uta Nomi. A usuária é a Uta. Simplesmente a Uta. Então, tipo, pra gente conseguir a fruta dela, Malu, a gente tem que derrotar uma das personagens mais fortes, mais overpower de todo o universo de One Piece. Agora, a gente tem que ir atrás da Uta. Só que, tipo, a Uta, ela é um pouco rara, Malu. Então, talvez demore um pouco pra gente encontrar ela. Mas, então, por onde que a gente tem que começar? Cara, normalmente ela nasce em bioma de Plains mesmo, que é nesse bioma verde. É só a gente ficar correndo pelo bioma verde e ver se tem a sorte de encontrar uma Uta. Eu já encontrei uma aqui na vila mesmo. Não sei se você vai lembrar, mas dá pra ter a sorte de encontrar a Uta. Então, bora, né? É, vamos procurar outra Uta, que agora a gente vai precisar de sorte. E, Malu, ali na frente eu acho que eu tô vendo a Uta. Cadê você, minha filha? Aqui, aqui, ó. Olha aqui, ó. A princesa Uta tá aqui, só que ela tá muito perto da água. Essa daqui é a personagem mais bonita de One Piece, Malu, na minha opinião. E tá de meio, tipo, é uma das mais fortes. Ela entra fácil no top 3. Uau, mas peraí, a gente tem que derrotar ela? É, ela tem simplesmente... É 25 mil de vida, não, né? É 25 mil, nossa, ela está ferrada, o Malu. Nossa, as vidas juntas não dá nem metade da dela. Não, não dá. E, tipo assim, vocês devem estar se perguntando, pra quem não lembra qual fruta eu uso, mas, tipo, eu sou usuário da Sou Sou Numi, que, no caso, é a fruta da Big Mom, que, calma aí, que eu vou ativar ela agora. Pronto, você quer ativar. Uta lá. E vocês devem estar se perguntando. Tá, por que você quer mudar de fruta, sendo que sua fruta é tão forte? Assim, rapaziada, a fruta da Uta, ela é tão poderosa, que ela consegue mexer até com dimensões. É uma fruta que cria outra dimensão. E isso é bizarro. E é por esse motivo que eu quero essa fruta, Malu. Nossa, o que é isso? Essa moça aqui também. Nó, é, 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 cara, eu não sei... É ele ou... É elo, é elo, é elo. É elo, é elo, é elo, é elo. É que, tipo, é delicado o assunto falar dessa personagem. Tipo, já várias vezes eu chamei ela de ela e também hate. Chamei de ele e também hate também. Então, eu não sei, eu não sei, eu não sei. Mas, assim, Malu, vem aqui. Pra gente conseguir derrotar a Uta, ó, coloca aqui o seu laço. É, no shift, tá? Coloca no shift. No shift? Uhum. Deu aquela giradinha? Deu, deu. Tá, agora dropa aí pra mim, que eu vou pegar também a regeneração. Tá, errei aqui pra seu modo. Você pegou de novo. Você pegou de novo. Ô, meu Deus. Malu, vou dar o primeiro tapa e vou... Olha lá, ela já veio com a armadura, Malu. Dó, cuidado. Ó, eu vou fazer ela dormir. Vai pra longe, vai pra longe. Vou fazer ela dormir. Pronto. Dormiu. Nossa, ela é muito forte, Malu. Ela é muito forte. Mas dá pra ganhar, dá pra ganhar. Você deu pelo menos dano nela? Ah, eu tô dando bastante dano nela. Ela tá dormindo. Eu consegui fazer ela dormir. Ai, bora, bora, bora. O hack do rei é muito útil, Malu. Você tem que ir atrás dele. Cuidado, cuidado. Tô com pouca vida já. Ai. Nossa, a gente vai conseguir... Que esse cara é grande aqui? Eu não... É o Kuma. A gente bateu até no Kuma, Malu. Nossa. Derrotou. Ela foi derrotada. Peguei, peguei, peguei a fruta, peguei a fruta. Nossa, eu acho que a vida dela tava errada, Malu. Malu, ela foi derrotada muito fácil. É, Malu. O Zon é mais difícil que ela? Então, eu acho que... Nossa, a Uta bugou. Ah, coisa boa pra nós, né? Deve ver que ela bugou. Tá bom, então, né? Se ela quer bugar, quem sou eu pra discordar? Fala aí, Malu. Ó, agora vamos embora, que agora eu quero te mostrar essa fruta. Vambora, vamos voltar pra nossa casa que tá muito longe. É, galera, isso realmente foi muito esquisito. Eu não sei o porquê, o qual motivo que a Uta foi derrotada tão facilmente. Mas pelo menos eu consegui pegar a fruta dela. E uma coisa que vocês devem estar ansiosos e curiosos é pra ver o nível de força dessa fruta. E é isso que eu vou mostrar pra vocês. Ô, ô, Malu, cadê você, senhorita, Malu? Tô aqui, tava procurando comida. Opa, eu nem lembro, mas qual é a sua fruta mesmo? Minha fruta? Nem você lembra, né? Ah, não. Você tem fruta? Na verdade, eu acho que nem fruta eu tenho. Ah, sim, Malu. É, eu não posso comer duas frutas, né? Nenhuma pessoa pode comer duas frutas. Então eu vou pedir... É, não, eu vou pedir pra você me derrotar, que aí pelo menos você pega meu balte. Ah, tá bom. Aí você vai ficar com a recompensa boa. Pode me derrotar aí, arrebenta na espadada. Ah, mas você também? É, eu também o quê? É só você bater aí. Você já tá tirando muita vida. Aí, Malu, só mais alguns tapias, você vai mandar eu pro céu, Malu. Bora, bora. Nossa, tá vendo o que você fez? Você derrotou seu parceiro. Prontinho, Malu, voltei. E agora eu tenho a liberdade de comer a melhor fruta de todas, que no caso é a Uta Uta Nomina, que por algum motivo ela tá como Loguia. Se eu não me engano, essa fruta é para a Mestre especial. Mas beleza, ó. Comi ela aqui. E, Malu, eu ainda não tenho nenhum poder. Então pra eu conseguir poder... Ah, eu tenho aqui put up, ó. É só usar esses put up, que talvez eu libere alguns poderes. Ou talvez não, né? Porque essa fruta é... Ela é bem monstra mesmo. Calma aí, vou usar só mais um pouquinho pra ficar no nível 40, tá bom, Malu? Isso mesmo, eu quero ver, hein? Tem que estar amassando. Não, você vai ver, você vai... Ó, a gente vai ter que enfrentar algum boss com o poder dessa fruta, pode ser? Pode ser, fechado. Ah, eu ainda não cheguei no 40, mas eu acho que eu já consigo pegar alguns ataques. Deixa eu vir aqui, ó. Fruta. E, nossa, eu só peguei um ataque, Malu. Eu realmente vou precisar chegar no nível 40. Pô, valeu, porra. Aí você salvou, eu cria. Eu estava pra você, presente. Ô, valeu. É o Natal, chegou atrasado, né? É. Mas não tem problema não. E vamos lá, nível 40, boa. Agora é só pegar aqui os poderes. E, Malu, se liga no que eu ganhei. Ganhei aqui, ó, a música Armon, que dá 20 dinamite e tenta bater em mim. Você viu o que acontece, ó? Se liga. Você viu? Não consigo te bater. Você não consegue. Calma. Crazy. O quê? Você já viu quanto tá valendo a sua cabeça? 250 e poucos mil. E a sua? E a sua? 300 mil. Não, não. É 38 mil. É 38 mil? É. Nossa, eu não sabia, cara. Mas assim, ó, bate aí pra você... Ó, usa seu haki, que é aquele negócio roxo. Usa ele, senão você não vai me acertar. Não, não, você deve ter que usar esse daqui, ó. Esse daqui, cabeçuda. Ah, tá bom, então. Ó, calma aí. Usa ele. Mas eu não tô com ele, meu sumido. Ah, o seu deve ter acabado o tempo, Tó. Depois ele volta, mas eu vou te dropar o meu. Vou deixar aqui no baú. Ok, me dá pra pintar pra testar. Ó, tá no baú. Bate. Você viu o que acontece? Não, eu não sei se você percebeu o que acontece. Mas assim, eu tenho chance de eu me defender, ó. Calma aí. Deixa eu só regenerar a minha vida, porque o homem também não é de ferro, né, cara? Ó, Malu, pode vir. Bate aqui agora. Ó, você viu? Ah, mas o seu haki acabou de... Ah, meu Deus, Malu. Vai estar. Eu vou te mostrar aqui os poderes dessa fruta, ó. Além de eu ter esse daqui, que é bem poderoso, eu consigo ter esse pulo musical. Olha aqui, da hora, né? O pulo musical. É, 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 é tipo um voo pulo musical, mas não chega a ser tão apelão quanto o voo. Ah, mas eu acho bem útil. Ó, é musical. Qual você acha que é o poder da Uta? Ela pode soltar a música e eu ficar... Não, Malu, você tem que assistir One Piece Red, Malu. É muito bom esse filme. A Uta, quando canta, ela consegue fazer o que quiser com a pessoa. Tipo, quem ouviu a... O que é? Então pode controlar. Controla, faz o que quiser. Que nem aquela cobrinha, quando toca a foto e a cobrinha sai do... Assim, quando as pessoas... Quando a pessoa escuta a voz dela, a pessoa dorme. E ela entra no sonho da pessoa e cria uma nova dimensão. Tipo isso, tá ligado? Nossa, que brisa. Não, não, não. É forte, né? Não acredito. Nossa, tem a fruta mais forte do jogo. Se liga, eu vou pra longe, ó. Vou um pouco pra longe, porque aqui, ó, eu também tenho os soldados musical. Que eu solto esses soldados e é o que eles fazem, ó. Eles batem em todo mundo, cara. Meu Deus, ela é muito apelona. Muito, muito, muito apelona. Ó, e também tem o Música Explode, que é o grito musical. Olha isso. Nossa, que linda. Muito top, cara, hein? Não, essa fruta é muito... Ela é muito absurda, porque, tipo, é só eu ficar aqui com o escudo e eu fico batendo em todo mundo que eu fico, tipo, muito, muito, muito forte. E ela também dá pra combar com tudo, ó. Que nem eu combei com o meu moto. Ah, você é muito apelona, cara. Olha isso, né? Não, não, não é. Malu, acho que a gente só consegue ver o nível de força, assim, enfrentar algum bicho forte. O que você acha? Então vamos, cara. Tô esperando. Ó, vamos... Mano, eu tô quase metendo louco, Malu. O quê? É porque, tipo assim, eu acho que a gente ainda não consegue. Mas aqui eu tenho o cartaz de procurado do Shanks. Ele é simplesmente o personagem mais forte do universo One Piece. Então, você quer testar? Mano, você quer testar contra o Sandy? Eu acho que não vai dar bom, não. Vamos, vamos. É, vamos. Porque se eu perder, eu só vou perder a melhor fruta de todas. Mais nada. Beleza, Malu, já reequipei aqui tudo, ó. Coloca a regeneração aqui também, ó. Bora, me dropa aí. Malu, você está pronta pra enfrentar o Shanks e o Kou mais forte de todos? Tô mais que pronta. Então tá bom, tá o homem aí, tá o homem aí batendo em tudo. Calma aí. Ó, fiz ele dormir, fiz ele dormir. Vou tentar bater nele. Mano, será que a fruta da Uta dá muito dano nesse cara? Vamos ver. Nossa, Malu, dá um dano favorável. Não dá tanto dano. Dá um dano bem favorável até. Mas vai, bate nele, bate nele. Qualquer coisa, solta os meus soldados. Aí você vai pra longe. Beleza. Tá. Ó, deixa eu explodir, deixa eu explodir. Vai pra longe, vai pra longe. Vai pra longe, vai pra longe. Vai pra longe. Vai, soldados. Ó, soltei os soldados. E agora eu vou explodir. Ó o combo. Toma. Nossa. Cara, ele não tá perdendo nada de vida, Malu. Esse é o Shucks, Malu. Nossa. Eu vou deixar meus soldados com ele. Nossa, ele tá derrotando os meus soldados como se fosse nada. Nossa, mas ele é muito forte. Tá, mas a gente vai conseguir derrotar ele, mano. Eu tenho certeza. É que eu também tô sem fruta, né? Então... É verdade. Nossa, Malu, tô com pouquíssima vida. Vou ter que fugir um pouco. Então corre, corre, corre. Tá. O bom é que a regeneração aqui tá salvando bastante. Mas segura ele um pouco aí. Ai, Maluzinha. Tô voltando. Vai pra longe. Eu vou fazer ele dormir. Cuidado, cuidado. Tá. Dormiu. Beleza. Agora é só arrebentar. Vamos. Cara, eu acho que a fruta da outra bate de frente com o Shucks, Malu. Nossa, segurou o escudo. O escudo segurou. Caraca, eu segurei o corte nele. Nossa, que fruta boa. Beleza. Vamos ver se eu consigo soltar aqui. Ó o escudo, ó o escudo. Eu tô me defendendo de tudo, Malu. Mano, não, não, não. Essa fruta é bizarra. Olha isso, olha isso. Ah, não. Essa fruta é bizarra. Essa fruta é bizarra, Malu. Não, é... Essa fruta é totalmente bizarra, velho. Eu segurei todos os ataques do Shucks. O mais forte de todos. Calma aí, eu vou ter que equipar meu modo. Acabou meu modo aqui. Beleza, voltou. Beleza. Tô arrebentando já ele. Nossa, eu vou fazer ele dormir aqui, Malu. Mano, dá pra gente derrotar o Shucks, eu acho. Nossa, se bem que ele é bem poderoso, Malu. Tem que tomar cuidado. Ele continua forte ainda. É, subestima esse cara aí, não. Ele é doidão, beleza? Ai, eu ainda estou correndo atrás de mim. Ai, foge deles. Nossa, mas... Aí, os bichos estão indo pra cima dele agora, porque o Shucks me bateu. Nossa, mas o Shucks é muito forte, Malu. Nossa, mas que fruta roubada. Olha a movimentação dessa fruta, cara. Não, impossível, impossível. É, essa fruta é um absurdo. Ela é um absurdo. Acho que só o Nika pra bater de frente com isso. Beleza. Até o Shucks, que é o mais forte que você... E o Shucks é o pai da Uta, sabia? Que? É, o Shucks é o pai da Uta. Sério? Aham, ele tá com a vida vermelha, Malu. A gente vai derrotar o Shucks, cara. Mentira, Malu. Toma. Eu vou fazer ele dormir. Vai pra longe, vai pra longe. Eu vou fazer ele dormir. Dormiu. Nossa, você perdeu pro Shucks. Calma aí, Malu. Eu vou te vingar. Eu vou te vingar. Me vingar, por favor. Tá bom, pode deixar. Tá, calma aí que eu só tô regenerando um pouco que acabou minha regeneração. Mas eu vou te vingar, Malu. Consigo ver ele de longe, mano. Os poderes dele. Não, não. Ele é bizarro de forte. Ele é bizarro. Aí comi o Odem. Lá ele. Mas calma aí. Agora já era. Nossa, travou. Não. Se travar ia perder a fruta, ia ficar muito triste, Malu. Beleza, eu voltei. Não, não, não. Não, não perdi, não. Eu vou derrotar ele. Eu vou conseguir derrotar o Shucks. Bora, tô aqui. Beleza, vai dar pra derrotar. Nossa, deixa eu ir no mana-mana com ele, Malu. Deixa eu ir no mana-mana com ele. Vai, vai, vai. Vou só assistir. Vou fazer ele cair. Vou fazer ele cair. Cara, já era. Peguei o escudo na mão. Nossa, ele vai ser derrotado, Malu. Só que ele é muito forte. Olha isso. Ele me manda uma impulsão lá pra longe. Mas beleza. Malu, ele tá com pouca vida. Cara, se eu derrotar o Shucks, mano... Ih, eu tô com 80 de vida, Malu. Não vai dar, não. Nossa, senhora. Não vai dar, não vai dar, não vai dar. Ai, eu tô batendo. Eu tô segurando aqui. Nossa, você tá segurando aí. Tapa. Tá segurando aí, Malu? O Shucks, ele não é brincadeira não, pô. Ele é o bicho mais forte de todos. Calma aí, que eu só tô regenerando e eu vou voltar pra luta. Malu, eu tô com toda a minha vida. Eu acho que agora eu consigo derrotar ele. Explode ele ali. Ó, fiz ele dormir. E vamos. Mano, eu acho que a minha força acabou, Malu. Por isso que tá difícil. Tá? Mas eu tô conseguindo. Olha o escudo. O escudo tá segurando. Mano, esse escudo é muito bom. Ah, Malu, acho que a gente consegue derrotar o Shucks, sim, cara. Vamos, 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 vamos. Vai dar pra derrotar o Shucks, sim. Esse escudo é muito bom. É só apertar o Shift que o escudo me protege. Nossa, olha isso. O Shucks sendo combado. Ah, que você viu isso? Malu, a gente derrotou simplesmente o cara mais forte do universo de One Piece. Você tem noção disso? Mano, não acredito. Cara, eu acho que deixar eu com o Shichibukai é brincadeira. E você sem morrer, hein? É, você viu? É essa fruta, cara. Essa fruta é bizarra. Eu aperto o Shift e ela me defendia de tudo. Com o escudo aí, ó. Até eu jogar espadona pra frente. Olha isso. Nossa, que espada. Você gostou, né, Malu? Você gostou. Bom, rapaziada, essa aqui é a fruta da Uta, na minha opinião. Eu acho que é a fruta mais forte do universo de One Piece. E eu quero saber no comentário de vocês. O que vocês acharam do poder dessa fruta aqui no Minecraft? Cara, se tivesse o Tote Música, isso daqui ia ser muito roubado. E aí, Laufi? Coloca o Tote Música aí pra nós, meu filho. E aí, Laufi?